O aumento da taxa de entrada no Complexo de Pesca da Praia está a causar contestação dos pescadores e peixeiras. Desde 15 de janeiro, para terem acesso à Lota do Cais de Pesca da Praia, têm de pagar 120 escudos, um custo que muitos consideram injusto. Esta é uma situação que o PSV quer que o governo reveja e prometeram levar novamente esta questão ao Parlamento. Pagam transporte para chegar à Lota. Anualmente pagam 300 escudos pelo crachá de acesso ao Complexo de Pesca, mais 500 escudos pelo cartão de sanidade. E desde 15 de janeiro, passaram a pagar 120 escudos para ter acesso às instalações do Complexo de Pesca da Praia e usar as bancadas. Mais 20 escudos cada vez que quiserem ir à casa de banho. E há dias, como hoje, em que o peixe é escasso por causa do vento e do mar picado, um custo insuportável para estas peixeiras e pescadores. Não só tem com o baleia vazio, que tem peixe, mas as que são de xanhão, eles entram. Peixe hoje, eu acho que tem, mas peixe daqui tem, não está pagando 120 escudos. Não paga o crachá, não faz o crachá, não tem a aceleridade. Já se passa o prazo, o mel nunca está em. Por dia, não está pagando com o carro, o banto, o café não está pagando, não é o que é isso, então merece. Oito que eles lhe têm, tem que ir, não entra pra lá, de ouvir aquele grancinho de peixe que sai, mas o que está lá para morrer? Peixe sacaram, porta 120, despesa 7 horas, mas eu não prefiro ficar ali. Mas quem tem dinheiro que colheia? Fala conosco. Fala conosco, mas porta, mas subi 120. Que é a explicação que eles dão. Nunca sabe para morrer, nunca sabe nada. Eles que expliquem nós nada? Mas porta, mas subi 120. Nós nunca temos seguros ali. Eles que estão segurando, que eles três contos de telé para nós. É um dinheiro que não devia pôr bem na INPS, vendo a empresa, porque a caixa torna um local de empresa. Isso é exagerado. Os deputados do PICV foram ao cais de pesca da praia saber o porquê deste aumento e ouvir as reivindicações e as justificações de quem gera o espaço. Os administradores da Cabo Verde Ocean, a empresa que gera o complexo de pesca da praia, marcaram uma reunião com os deputados do PICV para sexta-feira. Mas o responsável da lota explicou que os pescadores e peixeiras foram avisados deste aumento das tarifas porque o Estado cortou o subsídio que a empresa recebia desde a pandemia e os custos foram repassados para a empresa. Bem houve situação de pandemia, essa se apagava normal. Nunca houve reivindicação e questionamento. Essa se apagava normal. Bem houve questão de pandemia, não é que o governo bem entra com um pacote que, tendo em conta a situação que continha-se o dinheiro castaba, o governo negocia um pacote durante um ano para a sexta-feira de gratuito, para a segunda temporada. Não é o único... Ok, o governo assume, mas que a responsabilidade é que vocês entrarem e a empresa tem que ter essa receita também. Então o governo também entra com o segundo pacote, que foi 12 anos de sexta-feira. O PSV considera que o corte deste subsídio, no momento em que o governo tem justificado as dificuldades económicas do país com uma tripla crise, é injusto e prometeu levar esse assunto ao Parlamento. Já não tinha até levado esse problema ali para o Parlamento, mas não está tornando ali para conversar com o ministro de Mar, para pedir governo para desobrir para aquela população ali, que é o subsídio catatrado também do dia para a noite, que tem nenhum momento de transição entre o momento que se pagava 20, pagou-se e que se paga 120. No janeiro, se pagava 20 escudos, ainda segundo jogo, na placa se tem 20 escudos, mas de janeiro pagou-se, de repente e que até mais, de repente e já a bocada paga 20 e a bocada paga 120. Acho que é preciso tratar a população da melhor forma, é uma população, sim, que é vulnerável e é preciso que o governo tenha outras políticas para ajuda cavar-de-á no que está num momento extremamente difícil e sem apoio de seu governo. Hoje, muitos desses alguidares estão vazios, o vento e o mar picado deixou muitas peixeiras e pescadores sem poder comprar peixe para a revenda. Muitos também recusam-se a pagar os 120 escudos porque a vida está cara e o que levam para a casa é muito pouco.